Que bacana, né, cara? Como é que foi esse surgimento aí? Quando é que você teve a ideia de falar, pô, fazer alguma coisa de nutrição pra plantas ali, né? Como é que surgiu essa ideia aí na tua cabeça, cara? Legal, cara. Essa ideia veio há muitos anos atrás e eu fico muito feliz com a repercussão hoje, né? É até uma das coisas que a gente tem muito de visão aqui na Flower Mind, que é facilitar o cultivo, que as pessoas tenham sucesso, que elas sejam felizes com isso e que isso traga uma felicidade pra elas, que elas consigam se ajudar, que elas consigam ir pra frente. Aí o próprio grupo que vocês estão falando, que é assim, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? E quando tem pessoas pra te ajudar nisso, cara, é maravilhoso, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a pesquisar, cara, não tinha toda essa abertura, toda essa proximidade que traz esse senso de comunidade pra gente que, cara, é sensacional. A gente precisa de união, a gente precisa de se ajudar, cara, pra gente chegar onde a gente quer chegar, mostrar que é só uma planta, né? E dentro disso, cara, né? Esse amor todo que eu criei por esse contato com a natureza, contato com a planta, me veio a ideia de trabalhar com algo relacionado pra ela, né? E o que eu sempre falo, se eu dissesse pra vocês, não, eu sempre imaginei isso e eu quis isso e fiz isso, não. Cara, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Foi surgindo de acordo com o que eu tinha ao meu redor, de contatos, de empresas, de possibilidades, e dentro disso eu trouxe, né? Trouxe, né? Pra esse mercado, cara, um produto que no final, né? Se demonstrou com diferenciais únicos que a gente não vê em outros produtos. Que ano que foi, Fernando, que ano que surgiu o Power Mind, cara? A ideia, cara, a ideia vai fazer agora em novembro, nove anos. Uau! Que massa! O projeto, né? O, vamos dizer assim, o MVP, né? O protótipo, a primeira amostra que saiu do produto, que realmente foi quando eu olhei e cheguei no final e disse, não, tá pronto. Eu quero mostrar pras pessoas. Então, isso faz, mais ou menos, cara, uns quatro anos por aí. Faz mais ou menos isso. Então, a gente partiu pro, primeira coisa, um feedback, né? Pensa um cara doido do nada. Eu acho que eu falo, né? Que é importantíssimo entender que, assim, aqui no Sul é tudo muito fechado, é tudo muito tradicionalista, né? Eu queria saber se minha ideia tinha coerência. Digo, pô, eu quero falar com as pessoas, eu quero ir em algum lugar, pegar alguém que entenda e me ajude a me dar um feedback, porque mais um pouco é loucura da minha cabeça. Pra mim tá maravilhoso, mas como é que funciona isso, né? Porque o cultivo como um todo, ele é um desafio, cara. É muitas variáveis. E as mesmas variáveis que uma pessoa enfrenta, a outra não enfrenta. Tanto que não existe receita do bolo, né? Uma das coisas que eu sempre digo pra todo mundo é ajude, mas não imponha as coisas, né? Bote as pessoas pra pensar. Entendeu? Tipo, ó, meu querido, já pensou nisso? Já pensou naquilo? Já tentou isso? Mas não assim, se tu não fizer isso, tu não é um cagou. Não vai dar certo, né? Exato. É uma coisa que a gente constrói um pouco com as nossas turmas de consultoria, né? Que tem a ver um pouco da criação do método, né? Mas essa criação do método é um método próprio. Cada grow vai ter o seu manejo, cada grower vai ter a sua peculiaridade. Cada contexto vai dar ali pro grower o seu desafio. E ele vai ter que superar desafios muito específicos, apesar de que a planta tem um manejo geral, né? Condições que a gente pode entender como gerais, nutrientes importantes ao longo de todo o processo. Mas cada growzinho ali é um universo, né? A gente brinca de já ali, em cada lugar, com peculiaridades diferentes. E a produtividade vai muito em torno de domar, né? Essas características de cada grow. E esse é o desafio, né? A nutrição também é essa pegada. Eu fico muito feliz, Fernando, de te ouvir. É perceber que é um projeto, né? Que você, enquanto propositor, pensou, estudou, projetou, testou. E depois rodou. Isso mostra que o mercado tem uma seriedade, né? O mercado grower é importante que a gente entenda ele como um mercado sério. Porque isso traz pra nós um respaldo também em cima das iniciativas que se propõe, né? Isso, cara. E realmente fazer é testar, não ter medo de errar, cara. Eu acho que ninguém é perfeito, né? Uma empresa é perfeita. Tem sempre que evoluir, né? A gente não é a mesma empresa que era lá atrás. Embora, assim, até explicando um pouco da evolução pra vocês. Quando eu botei o produto pra teste, cara, assim, venho a estrela da Flavor Mind. Porque não foi o Fernando que foi o cara que fez, né? Eu fui atrás. Eu dei o meu melhor. Eu me esforcei pra caramba. Mas o Fernando não era ninguém dentro do mercado da cannabis. Entendeu? Ah, mas aí foi botado muito dinheiro. Então, compraram todo mundo. Cara, eu montei empresa sem dinheiro nenhum. Entendeu? A única coisa foi o quê? Fazer o projeto, cara. Fazer bem estruturado. Na época, eu trabalhava em três trabalhos diferentes. E usava o meu tempo extra pra desenvolver a Flavor Mind. Que era pulindo. Que era ajeitando. Que era entendendo. Até um ponto, cara, que as pessoas, elas começaram a me pedir. Eu vi meu amigo aqui. E, cara, tu promete uma coisa que ninguém promete. E meu amigo zoe deu bom. Eu quero. Mas, assim, cara, eu não tenho processo produtivo. Eu não tenho embalagem. Eu não tenho nada. Meu querido, bota numa garrafa de Coca-Cola e me manda que eu só quero. Se é isso que tu faz, eu só quero. E aí, cara, foi desenvolvendo ao ponto de realmente mostrar que tem coerência. E, assim, é o que eu sempre falo. Empreender no Brasil já é difícil. Empreender num mercado que tu não tem números, que tu não tem um amparo, cara, é muito mais difícil. Mas é muito possível. Sabe? E eu levo muito como uma forma até, cara, de conseguir mostrar que maconheiro pode gerar emprego. Maconheiro pode gerar imposto. Pode ter coerência no que o cara está fazendo. Entendeu? Pode atender as pessoas bem, respeitar o cliente. Porque, como eu falei para vocês, a gente não é perfeito, cara. A gente tem pessoas que gostam da Flamengo e tem pessoas que não gostam. Como as maiores marcas têm, como qualquer outro tipo de negócio. Como qualquer outro tipo de projeto tem. Mas a gente está aqui dando o nosso melhor. A gente escuta todo mundo. A gente é aberto para todo mundo. Isso eu levo para mim e para todo mundo que está ao meu redor. É humildade e é entendimento para a gente estar crescendo dentro desse mercado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.